Quem convive com um agressor muitas vezes tem medo de denunciar. As ameaças e agressões são pressões psicológicas constantes. Por muito tempo, Rayane sofreu violência doméstica. Ela teve filhos com o ex-marido e mesmo depois da separação foi vítima de agressões. Foi um casamento conturbado, né? Assim, durante os quatro anos foi mil maravilhas, mas quando a gente resolveu morar junto mesmo, quando a minha filha nasceu, aí parece assim que mostrou quem a pessoa era, entendeu? Preocupada com a família, ela deu uma segunda chance ao ex-companheiro. Tempos depois, ele voltou a agredi-la. Pegou uma faca de cortar pão, aí sentou na porta do quarto, aí furou o braço dele. Ele disse, olha aqui, tenho coragem de fazer isso comigo, não vou ter coragem de fazer isso contigo. Cansada, Rayane decidiu denunciar o ex-companheiro à justiça. Recebeu medida protetiva e hoje não tem mais contato com o agressor. Eu esperei ele sair para o trabalho, peguei minhas filhas, minhas roupas, não peguei nada de geladeira, esse negócio, a única coisa que eu peguei foi minha televisão e fui-me embora, até hoje. Dados da Polícia Civil do Amazonas apontam que foram registrados 3.655 inquéritos policiais de agressão contra as mulheres só nos primeiros seis meses deste ano. 253 prisões foram cumpridas. Entre os crimes mais praticados estão injúria, ameaça e lesão corporal. Os registros podem ser feitos nas três delegacias especializadas de Manaus. Entre os tipos de violência contra as mulheres estão a violência sexual, patrimonial, física, moral, psicológica e até violência obstétrica. Segundo a delegada titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, a violência pode ocorrer em qualquer lugar e, dependendo do caso, existem medidas protetivas como o distanciamento. Mas para o feminicídio, por exemplo, a pena pode chegar a 30 anos de prisão. Por essa medida protetiva, o juiz pode determinar que o agressor se afaste do lar, que ele mantenha a distância da vítima de 300 metros, que ele não possa manter contato com ela de nenhuma forma. As denúncias podem ser feitas de forma presencial ou através dos números 181 e 190 da Polícia Militar. Denunciar é importante porque ajuda a preservar a integridade física, moral e psicológica das mulheres. Legenda Adriana Zanotto